Tem, 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 tem Oh, 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 oh Moleque tá aí, valeu, DJ Blebetti O Blebetti Didi, o Blebetti Didi, o Blebetti Didi O Blebetti Didi E deixar novinha maluca Quando lança esse beat A bunda vai às alturas Então joga tchucas Então joga tchuca, então joga tchuca Que o bonde vai a loucura Então joga tchuca, então joga tchuca Que o bonde vai a loucura É lançamento do RD, caralho, eu lancei mais uma Então joga tchuca, então joga tchuca E é nós que gosta do sacote O novinho bate aqui, nós vai dar mole Já vou avisando que na cama eu sou mandona Nós dois pelado que eu fico taradona Só sentado pra tchequinha Só sentado e esfrego minha luz direitinha Só sentado e esfrego minha luz direitinha Só sentado pra tchequinha Só sentado e esfrego minha luz direitinha Só sentado e os novinho perde a linha Então joga tchuca, então joga tchuca 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 Então joga tchuca, onde vai a loucura É lançamento do RD, caralho, eu lancei mais uma Então joga tchuca, então joga tchuca Então joga tchuca, então joga tchuca Então joga tchuca, então joga tchuca Então joga tu